E olha só essa, a Google lá em 2008, quando os smartphones ainda estavam engatinhando no mercado, tinha medo de que a Microsoft dominasse completamente o segmento. Parece que se preocupar deu um pouquinho certo para a Google, né? Esse medo foi demonstrado em um e-mail interno escrito por Rich Milner, que é co-fundador do Android, o sistema mobile da Google, que hoje tem 80% do mercado. Milner disse nesse e-mail que se uma plataforma aberta de código livre não for introduzida nos próximos anos, a Microsoft vai dominar a plataforma de telefones móveis. Esse e-mail foi revelado durante uma batalha jurídica entre Google e Oracle nos Estados Unidos para entender se o Android foi desenvolvido com APIs Java e se a equipe da Google tinha licenciamento para isso ou não. É, Rich, acho que você pode ficar tranquilo quanto a essa dominância. Para tudo do mundo da tecnologia, fique ligado aqui no TecMundo. Para tudo do mundo da tecnologia, fique ligado aqui no TecMundo.